Oi, gente linda! Vamos falar sobre autoestima? Então é o seguinte, eu vim aqui dar nove dicas práticas pra você começar já a melhorar a sua autoestima coisas que eu aplico na minha vida e acho que pode funcionar muito bem pra melhorar a sua Então, bora! Vou começar aqui sem aviso prévio já com a primeira dica Deixe o passado no passado O tempo não volta, você não vai voltar a ter a vida que você tinha antes o corpo que você tinha antes Então, a única coisa que você pode fazer é olhar pro futuro É muito comum a gente sofrer pelo corpo que a gente tinha antes e não conseguir aceitar as novas mudanças do nosso corpo Mas, gente, independentemente de como é o seu corpo não importa, isso não quer dizer que você vai ter esse corpo pro resto da vida que você vai ter esse corpo amanhã mas quer dizer que esse corpo é o seu corpo hoje E se você não cuidar e não amar ele hoje ninguém vai fazer isso por você E uma coisa é fato Quando você ama o seu corpo é muito mais fácil, você tem muito mais motivação pra cuidar melhor dele Então ninguém tá falando pra você se aceitar como você é e ficar assim pro resto da vida Mas estou falando pra você olhar pro seu corpo e perceber que hoje ele é assim e que tá tudo bem você amar ele assim e se você mudar, você também vai amá-lo como ele for Amar o seu corpo tem muito mais a ver com você mesma com autocuidado do que de fato com formatos e etc Até porque, né gente, os padrões mudam e aí você não pode ficar refém dos padrões pra ter essa relação de amor consigo mesma Então deixe o passado no passado e se concentra no presente e no futuro Aí vem a minha dica 2 Se olhe com mais compaixão Eu sempre tiro uns minutinhos depois do banho pra ficar me olhando no espelho E não é me olhar no espelho pra pentear o cabelo Isso todo mundo faz o tempo inteiro É literalmente tirar 5 minutinhos pra parar na frente do espelho e olhar meu corpo, o formato que ele tá hoje as cicatrizes, as estrias, as celulites E nessa hora, gente, eu evito todo tipo de crítica Porque eu não vou ficar lá me olhando pra diminuir a minha autoestima Eu tô lá me olhando pra entender o meu corpo e perceber nas marcas que ele tem tudo que a gente já resistiu até hoje Então olhar as particularidades do seu corpo com mais compaixão e entender que todas as suas marcas foram o que fizeram a sua história o que fizeram você chegar até aqui faz com que você tenha uma relação muito melhor muito mais leve e muito mais de carinho com o seu corpo E tudo no seu corpo também te torna única Terceira dica Crie hábitos com o seu corpo Uma das coisas que eu faço nesses 5 minutinhos me olhando e olhando meu corpo olhando minhas marcas é hidratar a minha pele Se você não cuidar do seu corpo ninguém vai cuidar dele pra você Então você tem que criar essa rotina de cuidados com o seu corpo Eu tenho vários hábitos com o meu corpo Um deles é passar hidratante facial o outro tirar maquiagem sempre antes de dormir e hidratar a minha pele sempre depois do banho Então eu aproveito esses 5 minutos aí que eu fico observando o meu corpo pra ter um momento de carinho com o meu próprio corpo um momento de toque Se você abraça quem você ama por que você não se abraça? Então pra mim essa hora de hidratação do corpo é realmente muito importante porque é aquele momento em que eu tô tendo um carinho comigo mesma que eu estou me abraçando me amando fisicamente Esse mês inclusive eu tô testando a loção hidratante CeraVe que é a marca de hidratação número 1 em recomendação pelos dermatologistas lá nos Estados Unidos e quando eu mostrei nos meus recebidos várias seguidoras falaram que usavam e eu tô achando bem maravilhoso inclusive obrigada meninas pela dica, pela recomendação porque é super eficiente tem uma textura muito leve tem o toque sequinho que não deixa a pele ficar grudenta nem nada então é ótimo pra depois do banho que você tá meio com calor assim já fica com a pele luminosa hidratada já tem aquele momento de toque e dá até um prazer né olhar a pele brilhando assim a pele bonita você fala nossa que pele bonita que mulherão mas isso também né se devem as 3 ceramidas e ao ácido hialurônico que tem na loção hidratante CeraVe que deixa esse toque maravilhoso na pele e dura 24 horas não precisa reaplicar porque você passa ali depois do banho e ele fica liberando os ativos ao longo das próximas horas o resto do dia todo ou seja além de ser super eficaz ter o toque sequinho não tem cheiro é hipoalergênico não precisa de reaplicação e ainda tem um preço bem bom pra essa bisnaga grandona o preço é R$49,90 na Drogazil vou deixar o link aqui no comentário fixado ou seja além de tudo tem um custo-benefício excelente então fica aí a minha recomendação pra você criar esse hábito de hidratar o próprio corpo enquanto você observa as características únicas dele e ainda ficar com a pele gostosinha quarta dica use o botão de unfollow e pare de seguir quem te faz mal eu as vezes entrava nas minhas redes sociais e quando eu me dava conta eu já tava me sentindo péssima meio inferior meio frustrada com a minha vida e aí eu percebi que seguir algumas pessoas que pareciam ter a vida perfeita conseguiam fazer tudo tipo tinham todas as habilidades do mundo faziam como eu me sentisse insuficiente e aí me gerava uma série de questionamentos que eu não teria normalmente porque assim olhando a minha vida tava tudo bem eu só tinha esse questionamento quando eu via a vida dos outros ou seja eu comecei a perceber que aquelas pessoas que eu tava seguindo não estavam me fazendo bem não estavam acrescentando nada na minha vida e pior estavam deixando a minha autoestima abalada então ó botãozinho de unfollow deixei de segui-las e agora eu só sigo gente que faz com que eu me sinta bem comigo mesma porque assim gente você não precisa de mais uma pressão desnecessária na sua vida então para de seguir essas pessoas que fazem você se sentir mal e siga perfis que fazem você se sentir bem do jeitinho que você é quinta dica e aí essa eu quero que vocês façam e faz assim ó assim que terminar esse vídeo que você já tiver dado seu like se inscrito no canal você vai pega um caderninho pega uma canetinha ou abre o bloco de notas do seu celular e começa a fazer uma lista de todas as suas qualidades e talentos uma coisa eu garanto pra você autoestima não vem só do que você vê no espelho autoestima é muito mais complexa e tem muito mais pilares do que você pode ver então autoestima vem claro do que você vê no espelho também mas também vem da sua carreira do seu relacionamento das suas realizações pessoais faça uma lista coloca todas as suas qualidades seus talentos seus prêmios suas boas ações os sentimentos positivos que você tem em relação a outras pessoas ao meio ambiente ao trabalho coloca tudo nessa lista leia essa lista como se você estivesse lendo a lista de outra pessoa poxa você ia ler uma lista desses talentos dessas qualidades e você ia falar caraca que pessoa legal que pessoa incrível e aí eu te pergunto se você lê essa lista de outra pessoa e achar que ela é legal incrível por que que você não se acha incrível pois então essa lista incrível é você não tá na hora de você começar a perceber isso sexta dica se esforce pra não se comparar olha abrindo meu coração aqui uma das coisas mais difíceis pra mim é não me comparar porque claro quando eu vejo uma pessoa que tem sei lá a mesma carreira que eu ou uma vida parecida comigo com a minha e aí ela tá se dando melhor em alguma outra coisa eu fico pensando caraca por que que ela conseguiu e eu não consigo só que o problema é que quando a gente se compara a gente ignora tudo que torna a gente única as nossas escolhas a nossa personalidade a maneira como a gente pensa na verdade a gente vê a vida dos outros pela internet ou naquele jantar de família a gente nunca sabe o que acontece de verdade na vida do outro e se a gente não sabe o que acontece de verdade na vida dos outros a única coisa que a gente pode fazer é tomar conta da nossa própria porque ficar se lamentando pelo sucesso do outro não vai diminuir os seus fracassos o máximo que a gente tem pra fazer é cuidar do que a gente tem na nossa vida hoje e tirar disso o melhor então em vez de ficar se comparando se concentra mais na sua vida e no que você pode fazer pra melhorar com o que você tem porque uma coisa é fato ninguém tem a vida perfeita tá é isso sétima dica se proponha desafios ai Juliana você tem que dar uma coisa prática gente acredite isso é muito mais prático do que vocês podem sequer imaginar pode ser qualquer tipo de desafio dos menores aos maiores ninguém tá falando que a ave tem que se desafiar subir o monte de everest não é isso são pequenos desafios pra ganhar pequenas vitórias vou dar uns exemplos do meu tá você escolhe o que você quiser mas os meus são por exemplo beber uma quantidade mínima de água todo dia tirar a maquiagem antes de dormir hidratar a minha pele todos os dias do corpo e do rosto são pequenos desafios e eu tô falando alguns básicos assim do dia a dia mas pode ser do dia a dia pode ser do trabalho pode ser em relacionamento pode ser em família podem ser várias metas porque quando você traça essas metas e você percebe que você consegue realizá-las você percebe que não tem alguém que esteja mais no controle da sua vida do que você mesma ou seja pequenas vitórias te dão grandes poderes eu falo isso brincando mas é verdade porque você fica muito mais empoderada você percebe que você tem capacidade de traçar as coisas da sua vida e realizar e isso faz com que você perceba que você pode tudo e isso dá uma força imensa pra sua autoestima e pra sua autoconfiança começa do pequeno desafio começa hidratando o corpo todo dia começa bebendo 3 litros de água por dia começa praticando uma atividade física uma vez por semana e aí quando você vai ver você percebe que você é capaz de fazer tudo que você realmente traça como meta e aí gente é um caminho sem volta tá porque uma vez que você percebe que você é dona do seu próprio corpo dona da sua própria vida é um caminho sem volta que daí você começa a se livrar de várias opiniões toscas a respeito de si mesma e começa a se empoderar mais ter mais certeza de si mesma ter mais confiança em si mesma então ó se lança um desafio aí me conta aqui nos comentários qual foi oitava dica reconheça os seus méritos gente ó eu tô falando aqui tudo dicas que eu pratico no meu dia a dia mas não tô falando que foi fácil fazer isso não tá porque reconhecer os nossos méritos às vezes é muito 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 difícil porque a gente é capaz de olhar o nosso coleguinha no trabalho ou a nossa amiguinha nossa irmã nossa tia nossa mãe reconhecer os méritos delas e às vezes se a gente faz a mesma coisa a gente não reconhece aquilo como mérito então nada adianta você se propor pequenos desafios no dia a dia se você não vai reconhecer depois a sua vitória às vezes reconhecer as suas vitórias do dia a dia faz com que você veja o quão incrível você é e eu não tô falando que você é uma pessoa incrível e excepcional porque você conseguiu fritar um ovo mas acredite gente o fato de você ter um ovo na geladeira e um fogão pra cozinhar esse ovo já deve ser algum mérito quer dizer que você trabalhou você se empenhou você conseguiu comprar uma geladeira e comprar um fogão então assim um ovo frito não é só um ovo frito o exemplo do ovo frito foi tosco tudo bem mas é só pra vocês terem uma ideia de como que funciona isso quando você reconhece os seus méritos tem muito mais por trás deles do que você sequer imagina conquistas ali do dia a dia às vezes passa batido e você perde a chance de ver como você é guerreira como você é forte como você é incrível então fique mais atenta pra reconhecer esses seus méritos e por fim antes de eu falar a última já deixa o seu joinha nesse vídeo o seu comentário e não esquece de se inscrever no canal é super importante pra eu saber que você tá aqui comigo né nona dica tenha pensamentos mais positivos e pratique a gratidão ai Juliana que papo hippie pelo amor de Deus não tem nada a ver com pensamento paz e amor isso gente é só uma questão racional é difícil pra caramba mas pequenas mudanças ao longo do tempo mudam muitas coisas grandiosas antes de criticar alguma coisa ou alguém e isso inclui você mesma pensa nas qualidades lembra lá da listinha que você fez de qualidades e talentos e quando você estiver triste se questionando pensa no motivo real da sua tristeza se aquilo tem mesmo a ver com você a ver com a sua vida e depois logo em seguida pense em algum outro motivo pelo qual você tem a agradecer isso é gratidão que não tem nada a ver com gratiluz com hipismos da vida não tem nada a ver é só uma questão prática pra você conseguir equilibrar as emoções de uma forma melhor por exemplo o seu corpo não está como você gostaria que tivesse ok mas ele te permite que você faça tudo então assim tem como equilibrar as coisas sempre sabe gente o sentimento de gratidão e a positividade não é comodismo não quer dizer que pelo fato de você ser agradecida pela sua vida pelo que você tem você não vai lutar para ter coisas melhores mas saber identificar o que você já conquistou o que você tem de bom te ajuda muito a se fortalecer a se enxergar como uma pessoa cheia de força que chegou até aqui e que está aqui lutando e batalhando dia após dia agora me diz uma pessoa com tanta força que lida com tantas coisas todos os dias e chegou aqui do jeito que você chegou por que que essa pessoa não é incrível o que tem de errado com você e se não tem nada de errado com você por que que você fica se questionando o tempo inteiro ah vou adicionar mais uma dica nessa lista aqui uma dica muito prática que você pode terminar de assistir esse vídeo e já ir fazer que vocês podem até achar boba mas pra mim funciona muito bem depois de todo meu ritual ali pós banho de me olhar no espelho e passar o hidratante eu venho pra frente na minha penteadeira me maquiar se você não gosta de maquiagem não tem problema também tá tudo certo mas eu gosto então eu venho me maquiar e aí quando eu termino de me maquiar eu começo a tirar selfies por dois motivos um pra checar se a maquiagem ficou boa se eu não tô estourando se eu não tenho nada errado na maquiagem na hora que bate um flash e dois porque tirar fotos de si mesma não precisa nem postar nem nada tá gente mas faz com que você descubra o seu melhor ângulo com que você se veja de uma outra forma que você se vê ali cara a cara no espelho na maioria das vezes se fotografe de vários ângulos uma coisa que ajuda muito também é pedir para outra pessoa te fotografar pode ser uma fotógrafa profissional ou uma pessoa uma amiga que tenha um olhar delicado e sensível pra foto mas às vezes quando a gente se vê pelos olhos de alguém mais sensível a gente consegue enxergar belezas que antes a gente não via eu já ouvi relatos inúmeros de várias seguidoras que depois que fizeram um ensaio sensual ou que fizeram um ensaio de moda com um fotógrafo enfim nada profissional fizeram um ensaio pra si mesma elas começaram a se enxergar com um novo olhar começaram a se enxergar de um jeito mais bonito então assim fica uma dica aí tirar fotos pode ser muito construtivo para a sua autoimagem bom gatonas é isso essas foram as minhas 10 dicas práticas pra você adotar no dia a dia eu espero que vocês tenham gostado do vídeo não esquece de deixar o seu joinha se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber os próximos vídeos e a gente se vê na próxima beijo gigante no coração dia gente eu comemoro até o ovo frito que eu acerto vocês estão entendendo eu fico feliz e realizada até de cozinhar um ovo ou fritar um ovo depende se eu cozinhar o ovo fico mais feliz cozinhar o ovo eu achei mais difícil então acho que eu fico mais feliz com cozinhar o ovo mesmo o ovo